Aí sistema se segura, favela vai atacar Nosso alvo é você, não tem como se escapar A favela denuncia a podridão que você faz Através do funk que só quer buscar a paz Você sabe muito bem aonde eu quero chegar Você promove a guerra na intenção de me matar Sobrevivente é que sou eu, mais um guerreiro Mais um soldado sem farda do povo brasileiro O desespero do dia a dia eu conheço bem O motivo que leva os menor pra dentro da FEBEM Pra delegacia ou talvez pra detenção Um sistema carcerário sem regeneração Muita podridão é o que eu vejo por aqui Sem motivos pra sorrir, um país que é governado Para a burguesia que se esquece da massa que é A periferia, depois vê um resultado na manchete de jornal Solta banco lá, trouxe no tráfico funeral Rotina do caralho que eu tenho que sobreviver Tiro de PT, uma guerra civil Dentro do Brasil, pesadelo que não acaba, puta que pariu E nessa estrada da vida sobrevive quem fica em pé Ladrão, malandro, cidadão, mané Vida louca, guerra fria Terror na periferia O sofrimento aumenta dia após dia Eu faço a minha oração, apaga a luz e acende a zela Sistema vs favela Eu faço a minha oração, apaga a luz e acende a zela Sistema vs favela Faça a sua oração, apague a luz e acende a zela Sistema vs favela Eu vejo a lágrima que corre no rosto da favela Várias vidas sofridas, nada a ver com a novela Nada a ver com maquiagem, com ator ou artista Periferia é sangue, perícia A ação da polícia para inipir a violência Mas o desemprego é uma indecência É melhor ficar esperto que a realidade é sofrida Sua vida termina numa bala perdida E é foda, não tem jeito Só pela fé, Jesus Cristo é salvação Não pode crer que é, mas se não tem investimento nem regeneração Não vai adiantar, continua podridão A solução não é político prometendo na TV Investe na favela e faz acontecer Já cansei de ver irmão que não teve educação Transformado em ladrão e acabando no caixão Exemplo de vitória pura que não existe não É treta, é tiro, mó confusão O clima é de maldade 24 horas por dia Tensão e sofrimento na periferia Eu faço a minha oração Apaga a luz e acenda a zela Sistema versus favela Eu faço a minha oração Apaga a luz e acenda a zela Sistema versus favela Faça a sua oração Apaga a luz e acenda a zela Sistema versus favela Faça a sua oração Apaga a luz e acenda a zela Sistema versus favela Eu faço a minha oração Apaga a luz e acenda a zela Sistema versus favela